Não, sem noção! Não é assim que eu faria! Eu sacrificaria vocês como uma distração! Enquanto os guardas estivessem ocupados, eu entraria no quarto dela. A deixaria incapacitada enquanto estivesse dormindo, e então pegaria o que sempre foi meu, a varinha! Ludo! Eu saí por apenas cinco minutos, e você já estava armando coisas pelas minhas costas? É claro, o que você esperava? Eu estou tentando mudar, mas não, a gente tinha que reconstruir o castelo. Bem, quer saber? Eu odeio esse castelo! O problema não é o castelo. É você! Acho melhor você ir embora, Ludo. Dennis? Mil perdoas. Me desculpem por interromper esse momento de ternura, mas acho que todos deveriam ir embora. Quem é esse cara? Ele é o Barão das Terras que me vendeu o castelo, mas eu não tenho a menor ideia do que ele está falando. Bem, eu posso não ter sido claro. Você reconhece este contrato aqui que assinou? Talvez possa me dizer o que diz nesta linha aqui. Eu não consigo enxergar sem meus óculos. Que coisa engraçada! Por que você não estava usando óculos quando assinou isto? Dennis, por que você não estava de óculos quando assinou esse contrato tão importante? É que eles estavam fora de moda. Que tal dar uma olhadinha aqui, meu amiguinho? Eu, o signatário, concordo em entregar todo o meu dinheiro com a promessa de restaurar a propriedade e as suas antigas especificações. E após a mencionada reconstrução, concordo em entregar todos os direitos da propriedade para o antigo dono, o maligno J. Barão da Terra Terceira, assinado Dennis Averius. Dennis, você acabou de doar a fortuna inteira da nossa família e a nossa casa ancestral para esse... rato! Mas eu não sabia. O problema é que eu nunca imaginei que pudesse ser enganado. Eu geralmente espero o melhor das pessoas. Bem, me avise como isso funciona para você. O melhor das pessoas. Ele tem razão. Talvez eu tente viver uma vida honesta, mas esse mundo inteiro é desonesto. Dennis, eu estou tentando mudar. Bom, talvez você não precise mudar. Vá em frente. Continue tramando. Roube a varinha. Essa é a única coisa que importa para você. Então, o que a gente faz agora, Chef? Eu vou recuperar tudo aquilo que é meu. Você deve estar se perguntando quem eu sou. Deixe eu me apresentar. Eu travei uma guerra com a família Butterfly durante anos. Eu queimei o livro mágico de feitiços em cinzas. Eu me fundi com a relíquia mais poderosa da existência. E eu juntei um exército grande o suficiente para conquistar essa terra miserável. Eu sou Ludo Averius! E você está com a minha varinha! Do que você está falando? Eu não tenho varinha nenhuma! Oi, desculpa. Eu quero a escritura do nosso castelo. Opa! Você é um maluco! Não! Eu só amo o meu irmão. Mas eu farei coisas bem malucas para protegê-lo. Opa! Onde é que eu estou? Tira a sua venda! Surpresa! Peraí! E o Udo? Dudo? Cudo? Mudo? Dudo? Fludo? Zudo? Até o menudo! Mas e o barão? Cadê a escritura? Digamos que o coração dele está num lugar bem melhor. Pensa rápido! Esse não é mais o castelo da mamãe e do papai. Ele é nosso, não é mesmo? Eu consegui! Nós conseguimos!